Olá pessoal, tudo bem? Estamos na casa do Ticlobis, aliás, chegamos na casa do Ticlobis, né? Após a visita com o Sr. Zezé e, para variar, chegou todo mundo morrendo de fome, porque estava na hora do almoço e ninguém havia comido nada ainda. Então, eu tive que correr para o fogão do Ticlobis, tomar posse do fogão do Ticlobis e colocar em prática as habilidades. Tive que improvisar um almoço para todo mundo naquele momento. Graças a Deus, deu tudo certo. Todo mundo se alimentou, repôs as suas energias e seguimos também a nossa visita na casa do Ticlobis. Todo mundo compartilhando aquele momento, aproveitamos, rimos muito com um jeito extrovertido do Ticlobis. Eu quero pedir a vocês aí também que nos ajudem no canal, deixem seus likes, se inscrevam no canal, acionem o sininho, tá? Ajudem a gente a mostrar para o Brasil e para o mundo as nossas histórias aqui do interior de Minas Gerais. Pessoal, tudo bem? Chegamos na casa do Ticlobis, depois de ter saído da casa do tio Zezé. Chegou todo mundo varado de fome, um mutirão aqui, está todo mundo ali, a fila olhando para a minha cara. Morrei de fome. Olha lá, a Rebeca já deitou de fraqueza. O que me restou é ir para o fogão, né? Eu fiz um processo formiguinho, coloquei um para que casca a batata, o outro para que casca a batata, o outro para que casca o salame. E o que você quer de gosto? O fogão é um agelhão, você vai dizer. E o jeito foi que o fogão, fazer um rango pessoal, né? O Adriano. E aí, saí pegando um pedinho aqui, com a Dias, a Dias também ajudando, auxiliando. Já fiz uma panela de arroz, feijão, temer e feijão, fazendo uma batatinha de salsicha, pedinho ali, e nós vamos ficar o salame. Então, você está improvisando, Adriano. Estou improvisando. No fogão além, hein? O Adilson está te ajudando? Está ajudando ela, Adilson? Hã? Mostrando tudo aí? Ô, Adriano, sabe o que você podia fazer, Adriano? Já que você pegou essa missão de cozinhar, depois você podia ir lá mostrar a casinha onde o Adilson barra as coisas lá. Inclusive, ele foi lá para poder abrir o pacote de almoço para mim, para lá, que estava assim. Foi para você falar na casa de um pacote que é dispensa. Depois eu mostro lá para você, tá? Aham. Então, é isso aí, ó. Adriana, esse aqui é o famoso Chico Duro? Esse aí é o famoso salame de Ana Rosa. Maria Rosa. Maria Rosa. Maria Rosa. Maria Rosa. Maria Rosa. Não sei o hábito. É salaminho. Hã? Salaminho. Salaminho? Salaminho. Que legal. Adriana. Aqui, ó, feijão vermelho, inteiro, né? O Adilson já tinha cozinhado, o Adilson era camisado com as coisas. É. Ele cozinha e deixe congeladinho. Ah, é? O feijão com as coisas. Tá congelado? Aí o feijão inteiro, temperinho muito, lá, que eu gosto de usar bastante ar. Uma batatinha cozida com salsicha. Aqui é o quê? Isso que eu ia te perguntar, Adriana. Então, uma batatinha cozida com salsicha. Batata com salsicha. Isso. Vou colocar mais um temperinho nela, que eu quero dar coisa. No fogão além. E a panela de arroz que eu já fiz. Tu sabe o quê que eu acho estranho aqui na casa deles? Eu não sei se não é costume deles. Eu nunca vi angu aqui, Adriana. É verdade. Hã? Eu não mexo angu? Não gosto. Quer que eu mexa o angu? Não gosto dele. Não gosto dele. Ou vai atrasar muito? Não, você pode. Hã? Já tem. Pode sim. Quer que eu mexa o anguzinho? Pode. Vocês querem o angu? Quer? Não, não. Hã? Não, não. Pode ser, Ronaldo? Quer o anguzinho? Da hora. Hã? Eu mexer. Pode ser, Rebeca? O anguzinho com aquela carninha ali, com salami. Tá delícia, né? E aí, Sandrinho? O anguzinho? Deixa eu mexer. Vou mexer então, Angu. Vamos lá. Busca lá então, Adilson. Aí aproveita que o fogo tá bom. Aí eu vou mexer o anguinho. Acho que aí dá, né? Porque não vai mexer tanto. Aí dá, Adilson. Eu acho que com esse aí eu consigo fazer. Hã? Os queridos, não é um... Por quê? Você pode fazer mais? Então traz. Porque aí tu é o seguinte. Então busca lá. Amanhã, porque você quando a TV vem, você entra cá pra trabalhar e já o nosso... Vai ficar um anguinho. Tá seguido pra você? Não vai. Nossa, hoje tá do jeito que eu gosto. Limonada, né, Tia? É, ué? Tá vendo? Que delícia, hein? Aí sim, viu? Suco de limão natural. Mano, e essa comidinha simples no fogão a lenha, hein? E vocês vão trocar a minha... Não, essa aqui tá linda, eu vou usar ela. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, banha de porco. Natural, gente. Super natural a banha de porco, tá? Adriana, a comida na banha de porco é mais saudável? É mais saudável e dá outro sabor na comida. É melhor que o óleo? Com certeza. É? É muito mais saudável. E dá outro sabor na comida. Outro sabor mesmo. Você percebeu, Adriana, que fazia muito tempo que eu não via esses pratos esmaltados? É, aqueles usam bastante. Você conhecia esse tipo de prato ou não? Sim, eu conhecia porque o meu pai é da cidade de Amantina, né? Meu pai é de mim. E meu pai gostava, então eu usava bastante em casa. Ele pediu pra minha mãe comprar. Porque as pessoas do seu canal aí, muitos talvez não sabem, né? Mas você é do estado de São Paulo, né? Eu sou do estado de São Paulo. Você é paulista, né? Obrigada. A gente pensou que hoje não ia ter comida. O meu pai não ia ter almoço, então a gente teatava atrás do milho pra poder comer cozido, né? E infelizmente o milho já tá doido, não deu certo. Mas cheguei aqui rapidinho, não tinha pra ouvir alguma coisa pra comer. Uma pessoa não tem dificuldade pra fazer, graças a Deus é que eu vi, ó, desinvolvente. Esse salame, ele é muito prático, né? E o sabor é bom. É, mas a gente fica uma cebola, corre atrás aí. Adriana, Adriana, lá em São Paulo, lá em São Paulo eu não lembro de ter visto desse salame. Acho que lá não existe não, né? Tanto é que eu só vim e conheci o salame, depois comecei a vir pra Minas Gerais e vocês, né? O salame e o angu. O angu também. Alguém que tá aqui sabe como que é produzido esse salame ou não? Alguém sabe? Você vê que ele é muito prático. O Sandrinho não sabe? Ô Sandrinho, você sabe como que é produzido esse salame? Porque lá na região de São Paulo não tem esse salame, só que... Ah, é carne de bezerro? É carne de bezerro novo. É mesmo? Por isso que ele é mais macio. Tem alguém aqui na região que produz isso, né? É em Varvacena. Em Varvacena? É uma fábrica, então? Aliás, Sandrinho, já que eu fiz essa pergunta pra você, por que que eu te perguntei? Porque a sua mãe, ela vende carne de porco em lata? Isso. Na conserva, não é isso? Farinha torrada. Torresmo, farinha torrada. Sua mãe sabe fazer chouriço. Chouriço. Linguiça caseira. Linguiça caseira. E o pessoal de todos os lugares compra dela, né? Ela mora em Barroso. Qual é o nome dela? Itangira. Itangira? Itangira. Ih, Itangira. Isso. E vem gente de todo lugar pra comprar. Carne na conserva. Carne na conserva. Ela frita, põe na lata, na banha. Tudo. E vende pro povo aí. Vem gente de outros lugares também. Manda pro Rio. Manda pro Rio. Manda. Olha que legal. Deixa eu só explicar uma situação aqui pro pessoal aí do canal. O que a gente tá fazendo aqui, no caso, o salame, Maria Rosa, que chama, né? É o embutir. É como se fosse a gente comer uma salsicha, né? É o embutir. Então, assim, não é um alimento natural, né? É uma coisa que a gente pode comer espontaneamente, de vez em quando. Não todos os dias. Mas por que ele contém... Contém muita química, né? Química? É. É um embutir. É uma salsicha. Conservante, é isso, Ana? É. Hã? É um conservante muito forte. Tem, né? Tanto é que você vê a cor dele. É. Realmente, ele tem até uma pigmentação diferente, né? Tem, tem. Porque a carne mesmo não daria essa pigmentação dele. É. É um embutido, realmente, a Adriana diz. É uma coisa que pra se alimentar todo dia, não é legal. Porque hoje, realmente, não é legal. Ah, então eu vou passar o angu aqui. Mexer o angu, passar o angu, não. Vou mexer o angu. Sabe mexer o angu, Sandrinho? Sim. Sabe, não? Então eu vou ter que mexer o mesmo angu. Quem vai gravar aí eu mexer o angu? Eu terminei. A sua parte já tá pronta? A mim tá, ó. Eu vou mexer o angu. Arroz, rejão. E aí, mostra pra gente o que você fez. Panela de arroz. Arroz. Soutinho. Aham. Delírio, hein, Adriana? É um fogão a lenha com gordura de porco, hein? Exatamente. Esse feijão é porco, né? Salame. Não, tá ótimo. Ah, nunca. Salame. Cadê aquele feijão que você não assava, gente? Tá lá no campo, né? Cuidado é que você não queimar o braço. Ele pega e pula de casa. É legal, sabe? Dá pra tirar pra gente ver? Olha isso. Olha isso, gente. A panela de ferro. E o que que tem mais, Adriana? Uma mandioca cozida. Mandioca cozida. Gente, que delícia. Até na mandioca eu não tava nem mexendo, né? Hã? O que que você acha, Adriana? Hã? Porque vai demorar, né, Sandrinha? Hã? Hã? Ô, pessoal. Ô, Lílio. Aqui, eu não sabia. Tem mandioca cozida. Eu acho que não precisa mexer em algum, né? Nossa, que nem. Não precisa não, né? Porque já libera o almoço pra gente. Hã? Você tá perdendo aqui. Por quê? Tá na equipe, tá sabendo o coro do Arthur Avelik. A dele? É. Vocês tão gostando. Gostou de ter vindo na casa do Tecló? Nossa, estamos amando. Hã? Eu só estou curiosa pra saber por que que é de cadeada. Que é amado. Ah, porque lá tem... O que que você guarda lá, Tecló? Camisinha? Dinheiro, né? É, Tecló. Dinheiro. É a sanfona. A sanfona. A sanfona? Só a sanfona. Só a sanfona? Pega lá pra você tocar pra gente. Depois, a dica eu pego. Você não falou outro dia que tem camisinha também? Deixa eu te falar. A sanfona veio lá da minha casa. A sanfona ainda gravou ela. Foi o filho dela que te deu. Foi a minha nora e meu filho. A sanfona já namorou, você já beijou. Eu costumo pegar ela, mas a sanfona não dá na cabeça. Aí ele falou um monte de coisa. Tem hora que eu não pego. Tem hora que eu pego, tem hora que eu não pego. Tem hora que eu... Eu vou trazer meu filho pra tocar pra você. Tecló? Ele toca muito. Tecló? Ele já tava falando pra mim aqui, que eu tava perguntando pra você se você já namorou, se você já beijou. O que que você falou pra ela? Pode falar a verdade. Não, não, não. Lá, sanara, sanara. Não, aqui. Não, eu gosto dela. Mas a sanara é agora. Isso é coisa que já aconteceu. Fala com ele. Não, mas no passado, como é que foi? Conta pra gente a experiência. Você já namorou? Como é que foi? Não, assim, já namorei umas várias meninas. Nossa, senhora. Eu já namorei. Nossa, senhora. Ai, ai, ai. Se eu te pego. Mas chegou a beijar na boca mesmo? Não, 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 não. Carinho, minha nossa senhora. Diz ele que as mulheres beijavam no pescoço. Mas conta pra gente só. Como é que era? Ah, não, mas uma menina nova, bonitinha. A vida da esquina. Cabelo aí? É, um pedinho. Me abraçou. Me abraçou. Ai. Nossa senhora. Como é que eram os beijos? Nossa senhora. Não sei te dar informação. Nossa senhora. Fala o menino, rapaz. Eu fui ter medeliado. Como diz o... De Bento do Val. E é um beijo... De Bento do Val. E por que que... É, parceiro, é de um cara. Por que que que... Adriana. Oi. Fui ali, o Tico Lopes. Tá dando um show pra eles ali. Tá contando como que ele fazia pra namorar. Vê se pode. Tá liberado então, Adriana? Não, tá. Pode encerrar aqui? Eu vou fritar ovo em caipira pra rebeca. Vai fritar ovo? Caipira? É rebeca. Valiza, me dá um copo de limonada aí, Valiza. É um copinho de limonada, hein? Sim. Ó, é lógico, velho. Tem coisa melhor que isso na vida, não, hein? Vamos lá. Não é isso? Arrum! Nossa senhora. Nossa senhora. Adriana, do céu, hein? Bebeca, tu convenceu sua mãe? A fritar o ovo pra você? Eu faço, eu comecei o ovo. Hã? Não consegue comer sem ovo? Olha a gêmea. Né, dona tia? A gêmea. Ah, essa é boa, hein, Valiza? Não nada. Ó. É aipira mesmo, né? Pira. Tradicional. Hum. Que delícia, hein? Que delícia. Que delícia. Que delícia. A gordurinha de porco, hein, Rebeca. Do jeito que você cria, filha? É? Uh-huh. Maravilha. Adriana, podemos despedir aqui pra almoçar? Com certeza. Pessoal com Deus, vai de uma vez. Pede pra se inscrever no seu canal. Bom domingo pra vocês aí, se inscrevam lá no meu canal, deixem o like, se inscrevam e é só o sininho. Isso. Fala igual o Jaquim, nosso neto. Me ajudem a chegar até 6 mil milhões. Ela lê muito. Tchau.